Olá, afiliado do Portal Jovem Empreendedor. Nessa aula de hoje, eu vou compartilhar uma dica de ouro, uma dica bem legal para quem faz anúncios pagos. Você, depois de alguns testes de cópias, de imagens, você descobriu a sua melhor cópia, a sua melhor imagem. Imagine que seja essa. Um exemplo, depois de vários testes, você descobriu aqui que essa imagem está convertendo bem com esse título, com esse texto, enfim. Agora você quer usar ela variando o seu público. Você quer criar mais conjuntos de anúncios, você quer criar outras campanhas usando essa mesma imagem e cópia. Porém, você sabe que quando você cria outro conjunto de anúncios, quando você cria outra campanha, ou quando você até mesmo duplica o anúncio, você perde aqui os likes, você perde o comentário, você perde os compartilhamentos. Ou seja, você perde o engajamento. Porém, como que você pode aproveitar o mesmo anúncio que já está engajado em outras campanhas, em outros conjuntos de anúncios, como você poderia duplicar, mas usar o mesmo anúncio? Eu vou te ensinar agora. Você vai vir aqui nesse menu de opções e vai achar a opção publicações da página. Então vamos lá, publicações da página. E aqui nas publicações da página, você encontra todos os seus anúncios que você já fez. Então você vai encontrar o seu anúncio que está bem engajado, que tem bastante comentários aqui nessas informações. Como é que você pode fazer isso? Você pode visualizar aqui pelo envolvimento, nessa coluna envolvimento. Então imagina que o anúncio seja esse. Lembrando que aqui tem uma setinha de navegação. Aqui você pode navegar. Se você tiver bastante anúncio, você vai navegando. Aqui tem outro anúncio engajado, por exemplo. Eu posso visualizar se é ele. Eu posso aqui ver aqui em compartilhamentos. Aqui em publicação eu posso ver os comentários. Quantos comentários tem? Quantos likes tem? E assim por diante. Vamos ver se a gente acha aqui um mais engajado. Como exemplo. Vamos ver esse daqui. Esse anúncio aqui, ele tem dois comentários, um compartilhamento, 11 likes. Certo? Então imagine que eu quero aproveitar esse mesmo anúncio aqui agora, a partir de agora, para poder usar ele em outras campanhas, em outros conjuntos de anúncios. Como é que eu faria? Então eu marco ele aqui. Se é esse mesmo anúncio, depois que eu acho ele. Vem em ações e publicar. Clico em publicar e tá beleza. O que eu acabei de fazer? Qualquer pessoa que acessar a fanpage, ele vai achar esse anúncio. Que agora virou uma publicação fixa lá na fanpage. Muito bem. E eu volto aqui para a minha campanha. Eu posso agora, olha que interessante. Eu posso agora fazer o seguinte. Eu posso duplicar ou criar um anúncio. Eu posso criar um anúncio aqui. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Então você já tem uma campanha, certo? Eu vou escolher um conjunto de anúncio. E vou duplicar aqui, que eu quero criar um novo anúncio, certo? Vou criar um novo anúncio. Nesse novo anúncio, onde aqui aparece a opção selecionar imagem, etc. Eu venho aqui, onde tem a opção criar anúncio e usar publicação existente. Eu clico em publicação, usar publicação existente. Alterar publicação. E aqui eu vou buscar o anúncio que eu já publiquei. Então aqui os anúncios que eu publiquei, que são publicações fixas lá na fanpage, aparecem aqui para mim. E aqui aparece curtidas, comentários. Olha só alguns anúncios que eu já publiquei. Esse aqui, por exemplo, eu já publiquei. Ele está com 338 curtidas, 75 comentários. Eu posso escolher ele. Eu posso escolher aquele laranja que eu acabei de publicar lá, certo? Eles vão estar aqui. Então todo o anúncio que você publicar, ele vai aparecer aqui para você. Quando você marcar ele aqui, olha que interessante. Vai aparecer ele aqui com os likes, com os comentários, com os compartilhamentos. Então você não perde o engajamento da publicação. Você consegue reaproveitar ali, então, em outras campanhas. Ou seja, você consegue duplicar seu anúncio sem perder o engajamento. Por publicar ele na sua fanpage, deixá-lo como publicação fixa. E aí, quando você for criar um novo anúncio, você clica aqui, usar publicação existente. Gostou da dica? Muito legal, né? Então aproveite essa oportunidade. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, quando você for criar um novo anúncio, você pode colocar um novo anúncio. E aí, quando você for criar um novo anúncio, você pode colocar um novo anúncio. E aí, quando você for criar um anúncio, você pode colocar um anúncio.